Fala rapaziada que acompanha o trabalho de Cleiton dos Anjos aí rapaziada passando hoje aqui para mostrar para vocês aqui a simplicidade de tirar um dente de corrente galera que só tira batendo às vezes é tão fácil comprar um equipamento desse aqui ó que só custa uns 35 reais 30 reais a facilidade galera trocar um dente por corrente aí vão botar aqui olha escolher qual vocês querem aqui e olha só vai lá ó troço bota uma forcinha ó ó ó ó ó olha lá o dente já saindo ó ó ó ó ó presta atenção então o fim da corrente olha já caiu olha aqui ele agora você só vai lá folga colocou olha a facilidade que é ó ó o Google tirou olha tá vendo sem bater sem penar sem se machucar fácil e simples Ah e não se esqueça de se inscrever no nosso canal não me rapaziada quem curte nosso trabalha e chama que é rei